Dois minutos de ciência, Universidade do Algarve, o nosso contributo local para o desenvolvimento global. O meu nome é Cláudia Almeida e estou integrada no Cinturos. Sou investigadora principal do projeto BestMed, um projeto interreg med com um orçamento de cerca de 3 milhões de euros que integra parceiros de diferentes países, Espanha, Itália, Grécia, Eslovénia, Croácia, França, Montenegro e Portugal. Enquanto projeto estratégico, o BestMed visa projetar a governança do Mediterrâneo relativamente ao desenvolvimento turístico responsável, inclusivo e sustentável, estabelecendo uma estrutura ideal para a criação de melhores canais de comunicação entre os atores envolvidos. O grande desafio do BestMed passa por encontrar formas de atenuar a sazonalidade e minorar os processos relacionados com a falta de cooperação entre os atores turísticos na área med, incluindo a participação ativa das comunidades residentes ao nível do desenho de políticas, promovendo a criação de destinos sustentáveis a nível europeu. Para concretizar os diferentes objetivos do projeto, a equipa da Universidade do Algarve, constituída por oito professores de diferentes áreas, ficou responsável por desenvolver um conjunto de atividades relacionadas com o desenvolvimento de rotas culturais, que permitam ao turista visitar e permanecer em áreas de interior e, deste modo, enaltecer o património natural e cultural existente. O BestMed está alinhado com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável nº 12, Produção e Consumo Sustentáveis, mais concretamente com o 12B, que visa desenvolver e aplicar ferramentas para monitorizar o impacto do desenvolvimento sustentável a fim de garantir a criação de emprego e a promoção da cultura e dos produtos locais.